Fala galera, professor Felipe, biologia. Hoje vamos olhar um pouquinho para como ocorre a absorção de água e sais minerais nas raízes dos vegetais. Muito bem, a raiz, ou as raízes, são formadas por algumas zonas que apresentam funções determinadas. No caso, a zona de ramificação, que aumenta o poder de fixação da planta e também aumenta a superfície de contato com o solo. Existe a zona meristemática, aqui na ponta, que é a responsável pelo crescimento pontual da raiz. E existe uma das principais zonas, que é a zona pilosa, a zona onde ocorre verdadeiramente a absorção das substâncias do solo para dentro da planta. Essa zona pilosa é formada pelas estruturas chamadas pelos absorventes, que são, na verdade, células gigantes, células alongadas, que se desenvolvem, se alongam para o interior da terra, para o interior do solo, e vão permitir, então, a passagem de certas substâncias do solo para o pelo. Então, eu fiz aqui uma ampliação de uma pequena regiãozinha aqui da zona pilosa, peguei esse ponto e vou ampliar para vocês enxergarem. Então, o que vocês veriam seria algo mais ou menos assim. Essa região aqui seria a epiderme da raiz e células da epiderme se alongam fortemente, formando os chamados pelos absorventes. Então, fica claro que o pelo absorvente, apesar do nome pelo absorvente, obviamente, não estamos falando de pelos como os nossos animais, estamos falando, sim, de células alongadas em direção ao solo. Muito bem, essas células, elas apresentam uma enorme concentração interna. Isso porque as células apresentam uma capacidade de absorção muito intensa de sais minerais, então elas ficam absorvendo intensamente e dentro acaba ficando uma pressão osmótica muito alta. Ou seja, o pelo absorvente é mais concentrado do que o próprio solo. Claro que usando volumes iguais, comparando volumes iguais do pelo absorvente com a terra, o pelo absorvente é, de fato, mais concentrado. Então, pensa bem, para ocorrer a absorção, por exemplo, de mais sais minerais, aqui eu estou representando para vocês, alguns exemplos de macronutrientes, que são os sais minerais mais importantes para a planta e, portanto, mais importantes aqui para o nosso estudo. Então, se a gente parar para pensar, se o pelo absorvente já é muito concentrado e ele tem que ainda absorver mais sais minerais da terra, então a gente deve lembrar, no estudo de biologia celular, que, na verdade, o transporte de uma substância de um meio onde tem pouco para um meio onde já tem muito, acontece, então, contra um certo gradiente de concentração. Para esse evento acontecer, então, a gente tem que lembrar da ocorrência do transporte chamado transporte ativo. Quando uma substância se movimenta de um meio onde ela tem pouco, onde ela está pouco concentrada, que no nosso caso é o solo, para dentro de uma estrutura, para dentro de um meio onde já tem muito dessa substância, ou seja, um meio mais concentrado, então, observamos aí um movimento contra o gradiente de concentração e esse movimento se chama transporte ativo. Não podemos esquecer que, para ocorrer esse movimento, então, há gasto de energia, ocorre gasto de ATP. Então, gastando energia, o transporte ativo acontece, os sais minerais são absorvidos e o pelo absorvente se mantém sempre mais concentrado do que o solo. Consequentemente, galera, as moléculas de água seguem o curso da osmose. Se o pelo absorvente é mais concentrado que o próprio solo, então a água penetra nos pelos absorventes por um fenômeno muito famoso chamado osmose. Conclusão de hoje, então, os pelos absorventes absorvem sais minerais macronutrientes por transporte ativo, gastando energia, porém, isso mantém os pelos absorventes super concentrados e faz com que a água entre, sem gastar energia, transporte osmótico. Por hoje é só, então, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho